E aí pessoal, agora a gente já está chegando na reta final da nossa maratona do Oscar 2020. Hoje eu vou trazer para vocês um filme da Netflix, que é o filme mais longo, tem 3 horas e 30 minutos, porém é um filme excepcional e que merece esse tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Irlandês. O Irlandês. O Irlandês. Novo filme do Martin Scorsese, produzido pela Netflix, disponibilizado na plataforma, mas que também foi passado nos circuitos de cinema e festivais, tudo, com o intuito de concorrer ao Oscar e chegou lá, está concorrendo. Mas sobre o que o Irlandês fala? Vamos lá. O Irlandês é uma história sobre máfia, porém de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Aqui a gente vai ter o Jay Patch interpretando um chefe da máfia, ele é aquela pessoa que impõe respeito, aquela pessoa que todo mundo sabe, assim, não mexa com ele, ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa envolvida em coisas grandes, tem todo aquele respeito, todo aquele sistema patriarcal envolvido na máfia, todo mundo respeita ele, todo mundo tem medo dele, mas ao mesmo tempo ele não precisa se impor de forma agressiva para isso, ele conquistou aquilo. A gente tem de outro lado o personagem do Alpatino, que faz um presidente de sindicato, no caso o Sindicato dos Caminhoneiros, que na época nos Estados Unidos era muito forte. Ele como presidente vai ter um papel muito importante, mas que eu vou chegar lá, eu primeiro vou apresentar o outro personagem, que é, que a gente pode considerar o protagonista dessa história, e ele é o fio condutor disso tudo. Ele é o cara que faz as interligações, que é o Frank, é o Irlandês, e ele é protagonizado, no caso, pelo Robert De Niro. O filme começa nos apresentando o Frank como um caminhoneiro. Ele fazia alguns serviços de entrega, tudo, no caso ele entregava carne, ele devia trabalhar no frigorífico e fazia entregas de carne para os pontos de venda. Numa dessas viagens, tudo, ele acaba conhecendo o Russ, e acaba conhecendo outras pessoas, e por situações da vida, ele acaba tomando cada vez mais contato com eles, entrando no ciclo deles. Isso é o suficiente para quando ele se vê necessitado, recorrer a eles. E quando ele recorre a eles, aos poucos ele começa a se enfiar nesse mundo da máfia. Porém, o Frank, ele é nada mais nada menos que um capanga, um soldado, ele está ali apenas para servir. Ele é um excelente capanga. A gente acompanha durante todo o filme o crescimento dele dentro da máfia. Em determinado momento, o Robert De Niro, ele é designado para poder andar junto e proteger o personagem do Alpatino, que é o presidente do sindicato. Como que o presidente do sindicato tem uma relação com a máfia? Para não pensar, a máfia, ela não tem condições de pedir empréstimos em bancos, por exemplo. A máfia, ela tem que conseguir o dinheiro dela de outra forma. Sendo assim, eles se utilizavam do sindicato, afinal, o sindicato tinha fundo de bilhões, por exemplo, ela é só uma aposentadoria dos seus sindicalizados. Então, eles recorriam ao sindicato, ao personagem do Alpatino, que aí, no caso, é o Roth, para poder tentar conseguir dinheiro. E é claro que o presidente do sindicato é interessado no favor do que poderia conseguir, através da máfia, faz realmente os empréstimos de dinheiro, consegue proteção, consegue fazer outros investimentos, enfim. Bom, tendo dado essa primeira visão da história, você pode pensar, mas, nossa, precisa de três horas para poder conduzir isso? Aí que tá. Eu disse lá no início que o filme era um filme sobre máfia, mas de forma diferente. Aqui, dá para desinterpretar a máfia como se fosse um contexto de onde tudo aquilo está acontecendo. O máfia é o cenário, digamos assim. É todo o pano de fundo. Porque o foco principal aqui é acompanhar exatamente a evolução e o passar do tempo desses personagens, a relação deles com o poder, como eles fazem o que fazem, como eles se arriscam de maneira gigantesca por conseguir uma quantidade gigantesca de poder. Não só dinheiro. E tem muitas cenas do filme que deixa claro que não é só dinheiro. É a relação deles com o poder mesmo. Só que, como tem uma grande passagem de tempo no filme, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que valeu a pena tudo aquilo? A gente vai se questionando, na verdade, né? Será que tudo que eles fizeram valer a pena? Pelo menos o poder, a qualquer custo, é algo que vale todo esse esforço, que vale todo esse sacrifício. E quando eu digo esforço e sacrifício, é claro que eu estou querendo dizer no modo deles, ou seja, matando pessoas, cometendo crimes e dentre outros delitos. Sendo assim, eles se entregam de corpo e alma, eles entregam a vida deles para a máfia. E o filme nos mostra como isso pode ser ingrato. Principalmente com o Frank, um irlandês. Afinal, como eu disse, ele era um soldado. Um soldado, literalmente, porque o Frank lutou na Segunda Guerra Mundial e aqui ele se torna um soldado novamente. Inclusive isso é legal porque mostra como ele realmente não tinha receio de matar. Afinal, ele fez isso durante a guerra. Essa seria só mais uma das camadas do filme, porque o filme tem tantas camadas que fazem ele se tornar uma obra densa. Ele tem a camada, por exemplo, da relação deles com os familiares, como os familiares absorvem a relação deles com a máfia. Principalmente no caso do Frank, porque já que ele entra de forma talvez tardia, digamos assim, quando ele já tinha uma família estabelecida, já tinha filhas. A filha dele, como ela se relaciona com o próprio pai e com os amigos do pai, como que ao decorrer do tempo, ela percebendo tudo o que o pai fazia, como que ela aceita isso, como isso cria conflito entre eles, como isso se torna algo mal resolvido na vida deles. Já passando para outra parte do filme, que eu acho importante dizer, é Os Diálogos. Um filme de 3 horas e 30, ele tem que se sustentar muito nos diálogos. Principalmente esse tipo de filme, que ele, apesar de tratar da máfia, ele não é um filme que vai trazer cenas violentas, morte, cenas mais apelativas visualmente. Ele é um filme que se sustenta muito no diálogo, no texto. Uma parte que eu gostei muito foi quando o Al Pacino e o De Niro estão conversando e o Al Pacino fala que ele é uma pessoa que não deixa transbordar o que ele está sentindo. No caso, o personagem do Robert De Niro. E realmente, quando você para para olhar isso no filme, acontece. Isso é muito bom, porque no decorrer do filme vai acontecer situações que você realmente não sabe como o Robert De Niro vai agir, porque ele não deixa transbordar os sentimentos dele, mas você sabe que ele tem relações ali em todo esse meio, você sabe que essas relações afetam ele, mas ao longo do tempo, ele sempre foi uma pessoa leal à máfia. A fotografia do filme é maravilhosa, a montagem também, porque afinal, um filme de 3 horas e 30, mas dá para assistir numa boa. É claro que ele é um filme mais denso, é um filme que exige que você tenha um empenho de sentar, falar gostinho, eu estou com calma, é um dia que eu consigo passar aqui 3 horas na frente da televisão, mas ele não é necessariamente um filme que vai te cansar. Sim, ele é uma experiência demorada, mas não uma experiência cansativa, não uma experiência que vai deixar você frustrado. A direção do Martin Scorsese é obviamente algo maravilhoso, ele está fazendo ali um filme que ele realmente quis fazer, afinal, é um filme que talvez só uma produtora de streaming como a Netflix poderia financiar. E eu acho isso legal também, porque como eu falei, o filme trata sobre a passagem do tempo, a relação de poder, a relação das pessoas serem conhecidas, porque no auge deles eles deram pessoas conhecidas, mas trata-se também sobre a velhice, sobre como passa o tempo e de como todas as nossas atitudes ao longo da vida e como as atitudes que a gente toma ao longo da vida vão ter reflexo na gente e nas pessoas que estão ao nosso redor. Ao mesmo tempo que o filme mostra uma decadência de poder em relação a esses atores e ao diretor, a gente vê como a imagem deles continua em alta, mesmo ele sendo passado por tanta coisa já nas suas carreiras. Outra série do filme foi a questão de envelhecimento e de rejuvenescimento através de computação gráfica, porque o filme, como eu disse, ele vai e volta no tempo, ele mostra diferentes partes, ele mostra, por exemplo, quando o Frank tinha, sei lá, em torno dos seus 40 anos, até quando o Frank estiver mais velho e isso considerando que é o Robert De Niro mais novo do que ele está atualmente e o Robert De Niro mais velho do que ele está atualmente e isso acontece com outros personagens também. Então é muito interessante, é óbvio que em um momento ou outro você fica mais atento, você pode pegar uma estranheza, mas assim, não é nada de outro lado. É uma tecnologia que ainda está se aperfeiçoando e que no geral, ainda mais considerando que é um filme de 3 horas e 30 minutos, não me incomodou em nada, pelo contrário, eu fiquei imerso na história, eu fiquei imerso em saber o que aconteceu com esses personagens e quase não percebi que o rosto dele estava sendo rejuvenescido ou envelhecido por computação gráfica. Ficou de forma natural para mim, pelo menos. O Irlandês é um filme maravilhoso, esse Oscar está repleto de experiências diferentes. No caso desse filme, eu acho que é uma experiência muito introspectiva, porque como eu disse, é um filme que trata sobre velhice, sobre poder, sobre relações. Enfim, é um Oscar extremamente rico de conteúdo e o Irlandês não foge disso, pelo contrário. Como ele é uma experiência introspectiva, uma experiência que gera reflexões, é uma experiência que exige do espectador um pouco de paciência, porque são três horas de filme, mas são três horas que vão agregar muito e se você gosta de máfia, gosta de um dessas pessoas que eu falei, Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, etc., podem assistir que é um prato cheio e é cinema da mais alta qualidade. Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê um like, comente, mostre o vídeo e o canal para outras pessoas, indiquem, porque afinal isso ajuda a gente a crescer aqui no YouTube e também se vocês ainda não viram os outros vídeos da Maratona do Oscar, clica aqui no card e eu vou deixar linkado a playlist com todos e como eu disse, esse é o sétimo e é isso, pessoal, até o próximo vídeo, fiquem bem, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Amém.